Olá, no Agro Saúde e Cooperação de hoje, vamos falar de camarão. O Estado já esteve entre os cinco maiores produtores do Brasil. Mas há duas décadas tivemos o problema de uma doença viral, a mancha branca. Hoje, nos destacamos é no setor de pesquisa. Você vai conhecer também um pouco mais sobre a extração e a produção. Embarque com a gente, porque o programa de hoje está uma delícia. Nosso destino de hoje é Laguna, a 120 quilômetros da capital. A cidade, com menos de 50 mil habitantes, possui um belo conjunto arquitetônico, tumbado pelo patrimônio nacional. É terra de Anitta Garibaldi, heroína e revolucionária, que inspira e enche os moradores de orgulho. Vale a pena caminhar e apreciar a paisagem urbana tradicional do sítio histórico da cidade. Mas não foi esse motivo que nos trouxe até aqui. O município fica às margens da bacia hidrográfica do Rio Tubarão e complexo Lagunar Sul, que abrange as lagoas Santo Antônio dos Anjos, Mirim e Maruí. É onde está o que nos interessa, o Camarão de Laguna. O crustáceo que ganhou fama no país e que é fonte de sustento de mais de 1.900 pescadores artesanais. Um deles é Romualdo. Ele mora em frente a um trapiche e nossa equipe acompanhou sua rotina de trabalho. Todos os dias ele começa por volta das três da tarde, a função de instalar as redes, conhecida na região como aviãozinho, por causa do seu formato, e as baterias, que alimentam as lâmpadas que vão atrair o camarão. Todo dia é a mesma trajetória. Tem dia que tu pega 4 quilos, 3 quilos, tem dia que pega 20, 30, 10. É uma coisa muito variável. Depende muito da maré, das conduções do tempo, lua. Tudo isso manda. Ele faz isso há pelo menos 30 anos. Eu tenho nove pontos desse aqui, né? Cada um tem três redes, cada uma. Me criei na pesca, né? Junto com o pai, desde os sete anos pescando com ele, aprendendo. E a gente começou na tarrafa de camarão na antiguidade, que era camarão. Aí depois nós passamos para a rede de aviãozinho e eu mantenho até hoje a rede de aviãozinho, que é a minha sobrevivência, né? Escolhi isso. Posso te dizer com propriedade que não é um trabalho fácil. Sob a orientação dele, me propus ajudar. É preciso força, coordenação, agilidade, equilíbrio. Ele auxilia. E no fim, é claro, verifica. E aí, tá direitinho? Tá direitinho. Passou no teste, tá certo. Passou no teste, tá certinho. Agora é só o camarão entrar e tirar amanhã. Beleza. Hora de voltar. A função, por enquanto, terminou. Gente, quase sete horas à noite, terra firme. O Romualdo já deixou a nossa equipe aqui, né? E ele tá voltando porque todas as noites ele dorme no barco pra cuidar da rede, do camarão, da bateria, enfim, de todo o material dele. A gente só volta agora às cinco horas pra ajudar ele a puxar a rede. Vamos torcer pra ter dado tudo certo, pra ter deixado tudo certinho lá pra ele e a gente poder colher bastante camarão amanhã. Então, bora! De madrugada, Romualdo só volta pra pegar novamente a nossa equipe. Ainda é escuro, mas os primeiros raios de sol saem antes mesmo da chegada ao ponto da pesca. Hora de soltar as mangas, puxar a rede, recolher o funil e selecionar a pesca. Não foi dos melhores dias, mas veio o camarão e o siri. Os peixes pequenos são devolvidos à água. Depois, mais força ainda. Puxa e vai batendo já pra lavar. É uma sequência que ele repete inúmeras vezes. Só de chumbo, cada rede tem aproximadamente três quilos. Juro que nunca mais aprecio o camarão sem me lembrar deste esforço físico. Ela cansou? Nem terminei, né? Tirou uma rede e a pessoa tirava 26. Trabalho diário que é recompensado. Voltamos cansados, mas com a sensação de dever cumprido. Esta, porém, é uma rotina que não atrai mais tantos pescadores como no passado. Hoje, menos de 20% do camarão que consumimos vem da pesca artesanal. O modo de vida e a subsistência dessas famílias é, inclusive, tema de pesquisas da Universidade Estadual de Santa Catarina. Um dos professores que coordenam esse trabalho é Jorge. Então, a UDESC vem articulando ações como objeto de estudo para que a gente possa pegar essa vocação científica da universidade e aplicar na região. Existe uma demanda global por informação. A ciência precisa estar balizada em questões teóricas, globais, mas é muito importante a gente regionalizar. E, no meu caso, a gente pega e estuda as populações de camarão, a pescaria de camarão, para entender padrões e processos ecológicos associados a ela e entender como possíveis ações de gestão, como, por exemplo, o defeso, podem melhorar as pescarias. Hoje em dia, a gente está com um projeto muito interessante também, que articula essas pescarias do camarão com o boto de laguna, com o biguá que a gente está vendo aqui, com os nossos seres humanos, e a gente consegue magnificar como uma espécie influencia na outra e entender a importância de cada uma dessas espécies, né? E também como elas influenciam no funcionamento do ecossistema. Ou seja, total cooperação entre ciência e a vida, e a comunidade. Exatamente, é uma busca, né? A gente está sempre tentando não só usar pescadores, agricultores locais como parceiros, mas também o conhecimento deles. Uma de suas orientandas, por exemplo, analisa a cada 15 dias amostras que recebe diretamente de pescadores. Ela pesa, mede e identifica espécies e tamanhos. O estudo dela é para embasar cientificamente possíveis mudanças na legislação referente à época de defeso e quantidade de pesca. O período que não se pesca o camarão aqui vai de 15 de julho a 15 de novembro, é proibida a pesca de camarão dentro da lagoa. E aí, só que nesse período é o período que o camarão, a princípio, está saindo da lagoa, onde ele tem o maior tamanho, né? Então, os pescadores têm essa briga. Ele, poxa, quando o camarão está grande, num tamanho bonito, está proibida a pesca. Existem várias medidas de gestão que podem ser tomadas, mas aí o meu estudo é justamente, estou tentando definir qual é esse período e o quanto de camarão sai, se poderia ser pescado esse camarão nesse período ou não. Qual é o melhor período realmente para ter o defeso do camarão? É quando ele está saindo ou é quando ele está pequenininho, que ele ainda, né, poderia então, quando ele está bem pequenininho, não pescar, esperar ele crescer um pouco mais para daí ser pescado. Conhecimento em prol da comunidade e garantia para as futuras gerações. Se é de quantidade e qualidade que você gosta, vamos conhecer agora um sistema de produção que vem atraindo o interesse de muitos países do mundo. É um modelo mais moderno, mais produtivo, mais sustentável, mais caro e menos explorado. Chegou a hora de explorar um outro lado da Lagoa de Maruí. Aqui a pesca artesanal também está presente, mas esconde um modo de produção que vem ganhando cada vez mais terreno, ocupando pouco espaço. Nós viemos até aqui conhecer o sistema intensivo, bem diferente do modelo tradicional. Para começar, a gente está próximo da Lagoa, mas não necessariamente a gente precisa dela. E outro ponto que chama bastante atenção é a área e a produtividade. É o camarão do futuro. Quem nos recebe é a Mariana, uma engenheira civil paulista que largou a cidade grande para comandar um projeto iniciado por amigos. Vim investir num negócio e esse negócio tem tudo a ver com a minha linha de pensamento, com o que eu levo para a vida. Tem muitas questões de tecnologia e sustentabilidade aqui, né? Ela mantém apenas três tanques e a quantidade de camarões por metro quadrado aqui chega a ser 30 vezes maior que nos viveiros convencionais. A gente sabe que no futuro vão existir preocupações em relação à produção de comida em pequenas áreas, em áreas urbanas. Então existem esses estudos e essa tecnologia que é exemplo. no cultivo superintensivo a gente consegue colocar 200 camarões por metro quadrado, enquanto que um viveiro comum, aberto, a gente coloca 10 a 20 camarões por metro quadrado. Então esse é um grande diferencial. Existem outras fazendas que ficam em áreas mais interiores que a nossa, inclusive, que realmente trabalham com 100% de água doce salinizada artificial. Existem muitos estudos nessa linha de continuar com esse tipo de produção de uma forma sustentável e contínua, né? Aqui a gente usa um pouco da água da lagoa, mas sem descartar. Então a gente repõe a água de evaporação a cada ciclo, a cada limpeza. Como a área é pequena, todo o processo é acompanhado em detalhes. Bactérias auxiliam na manutenção da qualidade da água, o que estimula a produção desses bioflocos microbianos, que também servem de alimento para o camarão. A gente monitora diariamente temperatura, oxigênio, amônia, nitrito, nitrato, alcalinidade. Então, de acordo com os resultados, a gente diariamente faz alguma correção. Repõe algum produto, repõe alguma coisa que vá subir a alcalinidade ou que dê uma neutralizada na amônia. E esse cuidado é diário. Um outro ônus é a questão da injeção aqui de ar, né? A gente tem uma quantidade muito grande de animais por metro quadrado consumindo esse oxigênio constantemente. Então a gente tem motores ligados por 24 horas, tem que ter um gerador à disposição para eles não terem qualquer problema de oxigênio baixo na água, né? Outra diferença é o valor investido. Assim como a produtividade, 30 vezes mais. Calcula-se por volta de 2,5 milhões a 3 por hectare. Tornar o sistema cada vez mais viável e ainda mais sustentável é o desafio e trabalho do Felipe, coordenador do grupo de pesquisa do Laboratório de Camarões Marinhos da UFSC, em Florianópolis. Foi ele que iniciou há 20 anos, de forma pioneira no Brasil, os estudos com o sistema intensivo em bioflocos. A busca por melhorias para aprimorar o método é constante. Há 10 anos, por exemplo, tem testado o sistema de forma integrada com outras espécies. Tainhas, tilápias, macroalgas, plantas aloftas, salicórnia, alecrim do mar. Então, buscando a sustentabilidade, a gente integrou essas espécies para fazer uma ciclagem melhor de nutrientes no sistema e ser mais eficiente, ter maior produtividade, com menor impacto ambiental. E dentro dessa estufa ainda é uma estufa bastante moderna, é o primeiro ano que a gente está trabalhando com ela. A gente tem feito ainda a captação de água da chuva para fazer reposição da água que evapora. Então, a gente faz toda a reposição da água que evapora com a água da chuva. E tem feito todo o abastecimento da parte energética com painéis solares, com a parte de energia limpa também. Então, é uma estufa com toda uma pegada ambiental, de produção sem renovação de água, intensiva, eficiente e com baixo impacto ambiental. O controle de temperatura da água permite criar o camarão humano inteiro, livre de conservantes e com exclusão de carga viral. As pesquisas têm financiamento local, através da FAPESC, mas o modelo é tão promissor que vem chamando a atenção também de outros países do mundo. Tem cerca de 30 parceiros internacionais, Noruega, Suécia, Portugal, Espanha. E eles já veem isso como um futuro também. Então, também tem apoiado esse tipo de pesquisa. E é bem legal que em abril nós vamos ter uma reunião anual do projeto e vai ser aqui em Florianópolis. Eu estou esperando para receber o pessoal aqui em abril deste ano. O modelo integrado funciona de forma sistematicamente perfeita. A sainha aproveita os nutrientes do camarão, a parte orgânica, e as macro-álguas aproveitam a parte inorgânica de nutrientes que ficam na água. Quando é preciso liberar uma pequena quantidade de água do tanque, ela rega plantas alófitas, como é o caso desta, conhecida como alecrim do mar. O sabor é salgado. Salgadinha. Tempero na medida certa para quem aprecia e pratica alta gastronomia. É o caso da Janete, chefe executiva de um grande restaurante da capital e que tem o privilégio de trabalhar com os produtos do Felipe. Qual que é a diferença de você trabalhar com essa matéria-prima que você sabe exatamente como é que é feito, que você tem essa segurança? É diferente, né? Não, é completamente, né? Porque você sabe exatamente o sabor que você vai tirar disso daqui, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha com os produtos do LCM, a gente passa lá no projeto com o Felipe, a gente pega os camarões vivos, isso é uma diferença, você traz o seu insumo vivo para dentro da cozinha e a gente sabe que a gente, com certeza, usará o produto no seu melhor momento, né? E você não andou pegando, não foi só camarão, não. Estou reconhecendo aqui a alga e esse alecrim. Aqui é o alecrim do mar, não é isso? Esse daí é o alecrim do mar, que é uma alófita, né? Que são as plantas que fazem parte lá do projeto integrado. São plantas que são naturalmente salgadas, né? E elas têm essa propriedade de viver bem com a água salina e traz esse sabor de mar também para dentro da cozinha, que é muito bacana. Para sentir essa experiência, ela propõe fazer um tapa com os três ingredientes. Tartar de camarão com alga e alecrim do mar. Eu nunca tinha comido camarão, assim, completamente cru. Maravilhoso. É maravilhoso, né? É o jeito que eu mais gosto de comer, na verdade. A gente não tem o costume, mas quando... É que quando está muito fresquinho, daí a gente entende o quanto que é. Até no japonês é pré-cozido, é um nigiri que você pega e coloca ali, mas assim, assim, ó, in natura, completamente, ainda não. Delícia. De volta à Laguna, nossa equipe foi conhecer outros dois módulos de produção. O mais comum, em fazendas ao ar livre. E o mais incomum, o orgânico. Foi preciso pegar uma lancha saindo do centro de Laguna para chegar à fazenda do Zeno, no distrito de Ribeirão Pequeno, dentro do complexo Lagunar Sul. Aqui ele cria um pouco de gado, ovelha, mas os olhos agora estão voltados para um projeto pioneiro no sul do país. A criação de camarão orgânico em tanques que repetem o ambiente da lagoa. Ele se alimenta naturalmente. E o que é esse alimento natural? Não tem ração. Sem ração. É o zooplâncton e o fitoplâncton que nasce aqui e ele se alimenta desse alimento natural. O ambiente é riquíssimo em biodiversidade marinha, por ser uma zona de transição entre o ecossistema costeiro e marinho. Existe uma certificação, nós somos certificados pela EcoCert, e nós temos uma certificação de camarão orgânico, que a gente não usa e entra nessa alimentação natural que se quer. Nós não temos aqui agrotóxicos, não temos adubos, a fertilização é natural, é da própria terreno, então por isso também que não é qualquer fazenda que pode ser orgânica. Ela tem que ter uma condição de solo ideal, é como um terroir do vinho. Nós temos que ter um terroir para produzir esse camarão. Ele mantém 30 hectares de lâmina d'água, divididos em seis tanques. Tem muito camarão aqui ou é pouco? Como é que é nesse vídeo? Uma das coisas que nós tivemos de aprender é o quanto a gente consegue colocar aqui de camarão. Se você colocar muito, vai faltar alimento e eles vão acabar morrendo por fraqueza, por doença. Então nós temos que colocar uma quantidade ideal de camarão. Então isso é bem pouco, no máximo cinco camarões por metro quadrado. Condição bem diferente desta outra fazenda no bairro de Caputera, em Laguna, e que chega a produzir de 10 a 15 camarões na mesma área. Vale enfatizar que quase a totalidade do camarão consumido no país é produzido assim, em fazendas de cultivo e mais de 95% dessa produção está no Nordeste. As larvas que abastecem esses tanques também vêm de lá. É uma espécie marinha exótica que foi introduzida no país a partir da década de 90. Com a entrada dessa espécie, que é o Lito Pneus vanamey, que a partir de 96 se consolidou no Nordeste do país, Santa Catarina trouxe em 98, foi uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina, e fez as primeiras larviculturas, colocaram em algumas fazendas aqui de Laguna para testar se dava certo e foi um sucesso tremendo. Então, de 98, onde tinham três fazendas, deu um pulo para 112 fazendas até 2004. Então, em seis anos, a produção de três fazendas aqui só na região de Laguna 90, o estado 112. É importante frisar que Laguna era a principal região produtora do estado, ou melhor, do sul-sudeste do Brasil, Laguna era o berço da produção de camarões marinhos, até surgir, infelizmente, uma doença viral muito severa que acometeu esses cultivos no mundo todo, que é a síndrome da mancha branca. Na época, a produção foi dizimada. E desde então, aquicultores vêm se reinventando, amparados por muito estudo, pesquisa e responsabilidade. A gente faz uma série de análises aqui na fazenda, né? Então, os principais parâmetros para a gente estar avaliando é a água, né? Que é o ambiente que está o camarão e também a saúde dele. Tudo isso para garantir que ele tenha uma saúde da fase inicial até ele atingir o peso de venda, peso comercial. Aqui ele está meio envermelhadinho. Então, é um camarão que ele não está nutrido só de ração, ele tem alimento natural também. Outra vantagem daqui é a possibilidade de praticar turismo rural. Aqui o visitante pode pescar o próprio camarão. Que funciona mais ou menos como se fosse um pesca e pague? É exatamente isso. Nós não usamos muito a palavra pesca e pague, né? Mas a gente tem o prazer de mostrar para o cliente, o consumidor final, vir aqui, conhecer uma produção desde o início, né? Tarrafiar o seu próprio camarão. E aqui é tarrafiar. Ixi, vou te contar que eu não sei fazer isso não. Vamos fazer aqui uma... Vocês dão aula também? Temos aula, temos aula. Ah, tá. E quando é que surgiu essa ideia de o cliente tarrafiar o próprio camarão? Gente, então, devido à pandemia, 2000, a gente ficou com toda a nossa produção na água, quase 60 toneladas, não tinha para quem vender. Preço baixíssimo, camarões grandes. A gente surgiu a ideia de vender o nosso camarão para o cliente final. Para mim, a experiência foi inusitada e desafiadora. Prestei atenção nas orientações, fiquei nervosa, mas dei conta de fazer o dever de casa. Solta! Consegui abrir toda a rede, mas vacilei na hora de puxar. Ainda bem, a quantidade era mais do que suficiente para mim. Me sentindo uma pescadora, gente. Olha só que beleza. Não foi dos melhores, mas já tenho almoço garantido. E que almoço! Show! Adorei! Da água para a mesa, hora de desfrutar essas delícias no restaurante. É claro que o camarão não é só gostoso, né? Está aqui a Mariela para explicar para a gente, que ela é nutricionista, quais são as propriedades do camarão. Não é só gostoso, é isso? Não é só gostoso. O camarão tem N propriedades. O camarão é um alimento que tem muitas vitaminas. Tem vitamina do complexo B, que ajuda no nosso metabolismo. Vitaminas do complexo D e E, que ajudam também a prevenir doenças neurológicas. Então, isso é muito importante de ressaltar sobre o camarão. E, além disso, ele é rico em ômega 3, que a gente sabe que ajuda também nas doenças cardiovasculares e, principalmente, a reduzir os níveis de triglicerídeos. Qual o melhor jeito de comer camarão? Todos! Mas, o que eu acho importante falar nutricionalmente e também, talvez, para pessoas que buscam emagrecimento, tem opção de salada de camarão, o camarão na opção ao bafo, na opção grelhado, são opções que são ótimas e podem estar no teu dia a dia. É claro que vai ter o final de semana, momento de socialização. E aí, a gente, vale a milanesa, vale as outras opções. E essa história, pode ou não pode comer a cabeça? Pode sim. O camarão, quando ele é menor, vale a pena comer a cabeça do camarão. Tem muito nutriente ali dentro e aquele mito de que as vísceras estão na cabeça do camarão, não é verdade, acaba ficando ali na região do intestino. Então, vale a pena consumir a cabeça do camarão. Quando o camarão for muito grande, a gente pode aproveitar para usar essa cabeça e fazer um caldo, utilizar depois no risoto. O objetivo, inclusive, é não desperdiçar nadinha deste manjar dos deuses marinhos. Que experiência! Adorei! Você pode rever essa e outras reportagens no portal inidemais.agro. Por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. Da beleza da flor, a qualidade do fruto. No próximo domingo, o Agro, Saúde e Cooperação fala sobre o cultivo do maracujá, uma atividade que gera renda para mais de mil famílias em Santa Catarina e que coloca o Estado como o terceiro maior produtor do país. Vamos apresentar o Catarina, considerado o melhor maracujá do Brasil. E vamos mostrar como a organização da cadeia produtiva superou um vírus capaz de dizimar pomares. E a gente aproveita ainda para falar sobre os benefícios e as diferentes formas de utilização dessa fruta, que é a cara do Brasil. Nosso encontro está marcado! Uma boa semana para você! Legenda Adriana Zanotto